Um replay obrigatório neste final de temporada. O brasileiro torceu até a última rodada. Quatro times na briga pelo título do Brasileirão. Depois de 26 anos, o Fluminense foi quem levantou o título. Como não rever isso, né? Mesmo antes de entrar no estádio, a torcida do Fluminense já levava no peito a faixa de campeã. Marcelo, de 13 anos, queria saborear de perto a vitória que nunca viu. Finalmente vou poder comemorar aí. Vai ser muito bom. Marcelo, o pai e o avô. Três gerações de tricolores unidas na esperança de conquistar o bicampeonato brasileiro. O entusiasmo era tanto que nem o torcedor que comprou o ingresso falsificado perdi o bom humor. Ele não teve sorte, mas garantia que o time... Primeiro campeão brasileiro no engenharal. Maravilha. Para quebrar o jejum de 26 anos sem ganhar o campeonato brasileiro, o Fluminense tinha uma tarefa fácil pela frente. Depois de liderar a competição durante todo o ano, bastava vencer o Guarani, já rebaixado, para levantar a taça. Com o engenharal lotado, o tricolor carioca foi recebido com uma festa quando entrou em campo. Mas já no primeiro tempo, o Guarani mostrou que não ia ajudar o Fluminense, que perdeu várias chances de gol. O goleiro Emerson, do time paulista, fez três defesas. Na sua despedida dos gramados, Carlos Simon distribuiu vários cartões amarelos. Entre um e outro, o Fluminense quase levou um gol, mas Ricardo Berna segurou a bola. Só no início do segundo tempo, veio o alívio que os cariocas tanto esperavam. O centroavante Emerson abriu o placar para o Fluminense. Foi o único gol de toda a partida, mas o necessário para os tricolores voltarem a gritar campeão. Ou melhor, bicampeão. O autor do gol, Emerson, nem dormiu direito e disse não se lembrar muito bem do gol, que a torcida do Fluminense jamais esquecerá. Acho que não caiu a ficha ainda, mas é feliz, feliz pelo gol, feliz pelo título. Acho que está todo mundo de parabéns. Foi um belo trabalho. E põe belo nisso, as ruas do Rio ganharam um colorido especial, uma segunda-feira cinzenta. Chorei, emoção total, não tinha como. O delírio tricolor, melhor time do Brasil? É pouco? É o melhor time do mundo. Na verdade, a Odisseia dos Guerreiros começou lá atrás, em outro campeonato, no Brasileiro de 2009. Desenganado pela matemática, o Fluminense escapou do rebaixamento. Em apenas um ano, foi do fundo do poço ao topo do mundo. Foi esse tempo todo e aqui nós estamos. A Fluminense está muito feliz. Vitória do conjunto, mas não dá para ignorar alguns solistas. O argentino Conca fez história no Fluminense. Jogou todos os trinta e oito jogos do campeonato. Outro casamento feliz foi com o técnico tetracampeão, Muricy Ramalho. Ele abriu mão do sonho de dirigir a seleção brasileira para continuar nas laranjeiras. Muricy fez bem ao Fluminense e vice-versa. Quem diria? Não há balde de água fria capaz de abalar. O bem-humorado, Muricy Ramalho. É campeão! É, o ano parece que foi mesmo dos tricolores, né? O chará do Flusão do Rio, o Fluminense de Araguari, subiu para o Módulo 2 aqui no futebol de Minas. E o tricolor do Pontal, hein? Pois é, o Itu e o Tava. O Boa está na Série B. E essa é boa de ver de novo? Não, é ótima! Começa o jogo e o Boa, que precisava somente de um empate sem gols, parte para cima da Chapecoense. Totonho recebe pela direita, passa no meio de dois marcadores e bate com força. A bola vai para fora, mas levanta a galera. Nesse escanteio, batido pelo lateral Stanley, quase sai o gol. O time visitante apela para o antijogo e o juiz é obrigado a destruir cartões amarelos. Peri tenta pela direita. A Chapecoense responde com o Waldson, que chuta cruzado após bobeada da defensiva da casa. Já na segunda etapa, a Chapecoense tenta esboçar uma reação. Dominada no primeiro tempo, a equipe de Santa Catarina precisava encontrar um gol. O lateral esquerdo, o Charo, bate cruzado e a bola sai à esquerda de Luiz Henrique. O Tuiutaba responde. Peri, após jogada individual, bate. A bola sobe longe do gol. Ainda deu tempo, no finalzinho do jogo, para a expulsão de um jogador da Chapecoense. Fim de jogo, começo de festa. O jogo difícil. Eu vi até que nós jogamos bem, mas acho que exageramos na bola aérea. Devia ter trabalhado mais a bola no meio de campo. Não só chutamos para a área, mas isso aí tentamos, mas felizmente não deu. Foram quatro meses de trabalho, bem feito. A equipe dentro do campo se dedicando ao máximo. A equipe, você vê que é uma equipe que sempre tratou o adversário com humildade, mas dentro do campo, na hora de jogar, a equipe sempre fez o melhor. E graças a Deus, hoje conseguimos aí o objetivo final, que foi o acesso. E graças a Deus, mostramos aí nesse final do jogo aí, a determinação e a força de cada um. Agora a Ritual Itaba está de parabéns, está na Série B. Trabalho dia a dia, você sabe a dificuldade que a gente passa. Nós comentávamos na preleção, no intervalo, a cada jogo que passa, está voltando um a menos. E assim é, o clube luta em todos os campeonatos. E agora vai para uma Série B, ter condição de se estruturar um pouco mais, que é um campeonato muito mais difícil. É um dever cumprido, né? Nós tínhamos nos campeonatos anteriores, feitos boas campanhas. E esse ano nós fizemos, até o presente momento, a melhor campanha da competição. Eu acho que são méritos do grupo, da comissão teca, onde nós mantivemos a nossa comissão teca do campeonato mineiro. Eu acho que o mais importante foi um trabalho feito de acordo com o planejamento. A emissão até aí cumprida, mas não foi tudo que o Tui Itaba fez na temporada, não. Ainda faltava a decisão da Série C. E o vice-campeonato caiu maravilhosamente bem para o gol, que ensinou o ABC para muita gente, em cima do ABC de Natal. Time de raça e valor ABC! Paixão não respeita distância. E quem vem mais ou menos lá de onde o Brasil começou, se sente em casa, em qualquer lugar. Agora perder viagem não dá, né? Foi uma viagem longa, toda para torcer pelo ABC, porque o ABC é sangue, é raça. Vamos buscar a vitória aqui, e no próximo domingo, pegar o caneco lá em Natal. Viemos com tudo hoje, com certeza. Não dá para perder a viagem, né? Não, não vamos perder a viagem de maneira. Essa galera aí veio de asa dura. Mas teve torcedor nordestino muito mais cabra nessa paixão. Macaíba, Rio Grande, no Norte. Cidade da grande capital Natal. De lá até aqui, são 2.979 quilômetros. Sempre foi seu, Espurrinho? É, há cinco anos que eu tenho esse carro. Há cinco anos e a gente está correndo... A gente foi para o Pará, tivemos a última hora em Recife, e agora estamos aqui. A. Marcou presença no campo do adversário e assustou no cruzamento de rosca do Totonho. Ferron tocou de cabeça para fora. Na melhor chance, Peri recebe, era encher o pé, facilitou para o goleiro Wellington Segundo tempo, nem boa, nem ABC, nem por isso Do nada o que vem é lucro E se perder no meio campo, o efeito é em cascata O matador recebe, sabe o ABC do gol e faz 1 a 0 Para pagar a viagem de volta da galera Quem sabe agora, Vitor Rossini é derrubado na área Juizão não vacila, pênalti Totonho forçou o canto de cima, carimbou o travessão Final 1 a 0 ABC, mas acredite, o Iturutaba continua de boa 1 a 0 no primeiro jogo para o ABC E quem pensava que fosse ser daí para pior lá em Natal, se enganou 1 a 0 dificílimo, e o Boa teve todas as chances de fazer um resultado positivo E virar a vantagem da equipe lá do Rio Grande do Norte Mas fez bonito e o ano que vem a gente espera que vai fazer muito mais E no próximo bloco tem mais replay, tem mais e muito mais da temporada de 2010 para a gente rever Rio Grande do Norte R$ 2.50 R.30 sorriso R.30